Agora aquele momento mais que especial em nosso programa. Pois é, a entrega dos nossos prêmios. É a visita. Vou começar então, Israel, chamando a Eleni. Ela que é ganhadora aí do prêmio de ontem, do gás na sua semana. Eleni, por favor, pode vir por aqui. Muito bem, a Eleni participou e está levando para casa um voucher. Seja bem-vinda, Eleni. É, seja bem-vinda. Obrigada. Está com vergonha? Só um pouquinho, né? Fica tranquilo, eu também sou tímido, mas todos os dias eu estou aqui trabalhando. Israel. É verdade. Eleni. Eleni, fala para a gente qual é a emoção de poder ganhar um prêmio aí do TVC agora. Nossa, é maravilhoso, é tudo de bom. Então você aí de casa, participe, você também. Ô, meu amigo Nakamura, coloca o WhatsApp aí, que as pessoas ainda não acreditam e a Eleni está aqui para comprovar. Cadastrou? Sim. E aí, ganhou? Ganhei, vale gás. Está vendo como que é fácil? Pois, Rael, eu estava conversando aqui com a Eleni nos bastidores. Ela é uma sortuda, né? Ganhou o gás, mas o esposo dela esteve aqui na semana passada para retirar o Pix, que quem ganhou, na verdade, foi a Thalita, filha deles. Muito bem. Porém, a Thalita é menor de idade, né? Seu Jurandir veio até aqui, não sei o pessoal que acompanha o TVC agora, se se recorda, mas seu Jurandir estava aqui e agora está Dona Ileni. Israel, quando eu falo para todo mundo participar, né? Exatamente. Dona Ileni, tem um ritual aqui que eu faço, que eu estou precisando de sorte. A mãozinha, por favor. A direita. A direita. Para voltar a frente. Está sentindo? Eu estou sentindo que a sorte está chegando. Deixa eu pegar aqui em você. Mas menina do céu, para, menina. Já roubei para mim. Está vendo por que eu não ganho? Está vendo por que eu não ganho? Israel. Vai lá e não pode. Para de tirar a sorte das pessoas. Não, estou tirando. Estou pegando um pouco. Um pouquinho. Ileni, obrigado. Vai continuar participando? Sim, com certeza. Muito bem. É isso mesmo, tá bom? Obrigada, Ileni. Deixa eu segurar aqui. Faça bom uso. Obrigada.